Vocês sabiam que aí tem um jogo de Kimetsu no Yaiba que já tem data de lançamento aí disponível para todos nós? É isso mesmo, a plataforma que vai estar disponível o novo jogo de Kimetsu no Yaiba é Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e também o PC E no caso aí, obviamente a retentora também aí do jogo, assim como no anime, é a Aniplex A desenvolvedora é a CyberConnect, a mesma aí de Naruto Storm, da saga Storm, aí de Naruto Que acredito eu que todos nós jogamos aí, todos otakus, todos nerds já jogaram esse jogo de Naruto Storm Beleza? Para vocês entenderem melhor essa toda a história do jogo, data de lançamento, como é que vai ser Eu vou estar explicando tudo nesse vídeo E galera, fiquem até o final do vídeo para vocês entenderem melhor toda essa história Mas antes disso, já deixa seu likezão, se inscreva no canal do Bucky, ativa o sininho e compartilha esse vídeo Galera, com todos os seus amigos A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualizações E também aí, de 100 comentários Eu conto com a ajuda aí galera, de todos vocês Beleza? E o recado aí galera, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky O segundo link da descrição é o terceiro grupo do canal do Bucky Galera, já lotamos dois grupos do WhatsApp Aí 257 pessoas cada grupo E também tem um grupo do Discord que é quase 800 pessoas Temos aí mais de 1000 nerds, mais de 1000 otakus aí unidos nos grupos E esses grupos galera, no caso foi feito para vocês Então assim, no caso se vocês quiserem divulgar seus vídeos, seu Instagram Enfim, obviamente sendo um conteúdo listo Vocês entrando no Discord e também aí no grupo do WhatsApp Eu peço a todos que leiam as regras E possivelmente vocês podem ser aí um ADM desse grupo otaku Imagine você sendo aí um ADM de 257 pessoas É obviamente vai estar passando aí no caso por uma avaliação minha E também de outros administradores Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar Galera, só lembrando Eu já tinha postado há 3 meses atrás aí No caso, o vídeo falando do jogo de Kimetsu no Yaiba Então assim, para vocês não perderem galera Nenhum vídeo aí sobre Kimetsu no Yaiba E qualquer outro anime Eu peço, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever Beleza? Então assim, no caso como eu havia falado no começo As plataformas que vão estar disponibilizando o jogo Para nós é Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e também o PC E a desenvolvedora, pelo fato de ser aí a mesma que desenvolveu o jogo de Naruto Storm A jogabilidade, ela seria basicamente a mesma Mas aí sendo obviamente Kimetsu no Yaiba O pessoal até fez vários memes em relação a isso Falou que Kimetsu no Yaiba Storm Imitando aí obviamente o jogo de Naruto E foi confirmado galera no site os dois modos que o jogo trará O modo solo em que você deve seguir Tanjiro através da história do anime Enquanto ele enfrenta demônios para transformar sua irmã Nezuko que se tornou um demônio De volta aí a um humano Já o modo versus, os personagens do anime incluído Tanjiro e Nezuko Podem ser combinados livremente entre si Em uma configuração um contra um Com até dois jogadores online ou até mesmo offline Então assim, Bucky eu vou poder aí jogar com Tanjiro, com Zenitsu, com Inosuke, com Tomioka, com Renko Sim, vocês vão jogar E no caso eles vão disponibilizar aí digamos o modo história só a primeira temporada Então assim, no caso a gente não terá aí muita coisa Mas é algo muito, muito interessante Eu estou deixando aí imagens da luta de Tanjiro versus o Renguko E o que é mais interessante galera, o Tanjiro ele vai usar as duas respiração A respiração aí do sol e também a respiração da água Essas duas respiração não está disponível para eles E no caso aí galera, a imagem está perfeita, perfeita desse jogo Eu não vejo a hora de jogar esse jogo maravilhoso Você pergunta, Bucky, quando que é a data de lançamento, pelo amor de Deus? Galera, como todos sabem, em outubro será o lançamento da segunda temporada Então possivelmente, possivelmente, lembrando Aí a data de estreia do jogo, a pré-venda, será aí em dezembro É isso mesmo, pelo fato do final de ano, presentes Digamos, entre aspas, esse marketing todo Obviamente, o necessário, o certo Seria aí a divulgação à venda em dezembro Pelo fato também de ter passado a segunda temporada Na verdade, digamos, em decorrer a segunda temporada O jogo aí estaria sendo lançado no hype da segunda temporada Então galera, digamos aí, esse ano foi um ano muito, muito interessante Para quem é fã de Kimetsu no Yaiba Teve o fim da primeira temporada Teve o filme Agora vai ter a segunda temporada Depois vai ter o jogo É muita coisa E galera, também não vai ser o último jogo de Kimetsu no Yaiba É o primeiro jogo de muitos Então beleza galera O vídeo de hoje foi esse Foi rápido, o objetivo Se vocês gostaram desse vídeo Eu peço que deixe o like Para eu trazer mais vídeos Em relação ao jogo de Kimetsu no Yaiba E lembrando O primeiro comentário O comentário fixado Eu vou deixar o nome do jogo É de Kimetsu no Yaiba Eu não sei pronunciar direito E falar a verdade pra vocês Eles colocaram assim Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hinokami Kenputan É mais ou menos isso Então eu vou deixar aí Escrito direitinho No primeiro comentário aí Fixado Falar Galera Vocês podem pesquisar No caso aí As gameplays que tem no Youtube Eu não trouxe gameplay aqui Eu não trouxe os vídeos Das pessoas jogando Por medo Obviamente De Strike Beleza? Mas eu sei que vocês vão entender Vão ajudar o canal Vão me ajudar E é isso aí galera E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau